As Paredes do meu quadro Essa é minha prisão Sempre me dizem o que se levar a sério Mas na verdade tudo aquilo é tão etéreo Tão sem razão Isso é solidão E todo próximo eu vejo um alguém especial Que combine com o meu jeito O recomeço eu procuro e não vejo Ao além de um abraço Muito mais do que um beijo E todo próximo eu vejo um alguém especial Que combine com o meu jeito O recomeço eu procuro e não vejo Ao além de um abraço Muito mais do que um beijo Eu do teu lado Mas pareço conselana Uma maquiagem, um sorriso, um desejo Tudo isso engana Mas meu coração Está tão luxo, tão vazio, tão pequeno Que ao mesmo tempo em que eu desejo teu carinho Eu não te aguento Te peço perdão É que eu vejo nos teus olhos muito menos do que você Mas a culpa não é minha É aquela velha autodefesa tão mesquinha Já está na hora de aprender a me virar Sozinha é que eu vejo nos teus olhos muito menos do que você Mas a culpa não é minha E aquela velha autodefesa tão mesquinha Já está na hora de aprender a me virar Sozinha Se você sentisse do jeito que eu sinto Se procurasse o que eu procuro Sente-se o que eu minto Aí quem sabe então Eu não teria tanto medo em parecer Um pouco mais que insegura Um tanto menos que você Te estender a mão É que é meu sonho ser indispensável Na vida de alguém Essa pessoa ser na minha Alguém que possa preencher as entrelinhas E me tirar desse marasmo Quer viver sozinha Que é meu sonho ser indispensável Na vida de alguém Essa pessoa ser na minha Alguém que possa preencher as entrelinhas E me tirar desse marasmo E me tirar desse marasmo Quer viver sozinha Que é meu sonho ser Que é meu sonho ser Legenda Adriana Zanotto